Bom pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui no começo desse vídeo Você é brasileiro, você trabalha, né? Você trabalha bastante, de segunda a sexta-feira, às vezes até no sábado, domingo e feriado, cara Tipo, você tem que trabalhar pra sustentar sua família, ganhar o seu dinheirinho suado ali Seu dinheirinho digno pra trazer o pão de cada dia ali na mesa da sua casa E aí, cara, você não consegue mover o país sozinho Claro que o brasileiro consegue mover, nossa, esse país nas costas Mas não faz sozinho, cara Ele tem que votar ali em políticos, né? Por mais que tenha muitos políticos ali inúteis, né? Mas a gente tem que votar neles pra poder, que eles representem a gente lá Eles são um povo lá, na verdade, né? No Senado lá e tudo Eles são um povo lá, cara Tipo, eles representam um povo E pra eles estarem lá, eles precisam de votos Eles precisam da população ali, de uma certa porcentagem de votos ali Pra que eles cheguem até lá e lá eles representem o povo Quer dizer, eles são um povo lá Eles são mandados pelo povo pra lá Quando eles são lá, eles têm que representar o povo e tudo E têm que obedecer o que o povo manda Né? Não parece que são todos assim, né? Isso aí fica bem claro E, cara, não sei se vocês sabem Mas o Kajuru aí não pensa muito bem assim É, ele foi votado, ele ganhou a eleição e tudo É, foi, virou político E parece que o Kajuru, ele não pensa muito bem assim, cara É, realmente, você conhece o Kajuru aí Esse Kajuru que tá aparecendo pra você na tela Ele, eu acho que não entende muito bem dessa filosofia Porque ele foi, foi, se colocou como político Foi eleito, teve voto suficiente pra ser eleito E aí, quando ele chegou lá, ele fala coisas do tipo Então, se algum, é, é, algum aí, é, dos comentários, é, me desrespeitaram, não entenderam a minha opinião Eu quero que ele se foda Essa, essa é a resposta que você dá pro seu eleitor É, não é meu eleitor Sim, seu eleitor Meu eleitor me entende Não, não, seu eleitor, Kajuru, seu eleitor Não, não, meu eleitor é o Kajuru Tem pessoas aqui, tem pessoas dizendo aqui que estão decepcionados com você, que botou em você Então, que eles se fodam também Tem pessoas dizendo aqui que estão decepcionados com você, que botou em você Então, que eles se fodam também Kajuru, oito anos, passa rápido, Kajuru Você não quer pedir desculpa disso? Eu não quero ser nada, amigo Eu não sou candidato a mais nada Terminando o meu mandato Aí por isso, aí por isso você vai fazer do seu mandato isso que você tá falando agora? Pedindo pra que o povo se foda? Terminando o meu mandato, vou mandar impulsos, amar a minha mulher Mas então, mas então não, mas então não seria mais fácil você Eu não sou obrigado, eu não sou a fazer média com o eleitor meu ignorante Mas foram eles que te colocaram lá, Kajuru Se ele é ignorante, dane-se ele Se você não entendeu a minha opinião, força-se ele Mas então por que você não renuncia o seu cargo? Porque renunciar por quê? Porque você não concorda com quem você diz que é os seus verdadeiros fatores Esse eleitor aí é a maioria? Bom, pelo menos 10 mil pessoas que estão online aqui Acredito que 90% tá contra o que você falou agora de mandar as pessoas fuderem Então foda os seus 90 mil Então foda os seus 90 mil É, realmente, que se Quer dizer, uma parcela ali de eleitores, né? De pessoas de bem que votaram nele pra estar lá Acreditaram, confiaram nele Depositaram a confiança nele pra estar lá Simplesmente ele falar sim pra esse povo Essas pessoas que votaram nele É complicado, né, cara? Você depositar a confiança em alguém Ainda mais o brasileiro que não confia mais em político nenhum Praticamente agora que começou aí A confiar em alguns políticos Como o Bolsonaro O Eduardo Bolsonaro E outros aí e tudo E depositaram a confiança, né, cara? Depositar a confiança já é muito difícil Seja qualquer pessoa do mundo, cara Qualquer pessoa, sabe? Mas depositar a confiança em político no Brasil É mais complicado ainda E aí o cara vem e fala uma pérola dessa Então foda os seus 90 mil Bom, complicado, né, cara? Tipo, você tenta renovar O povo brasileiro pensou em renovar Nessas eleições aí Na próxima vai pensar mais ainda em renovar Ainda mais depois que a gente viu Essas máscaras caindo aí, né? E bota uma pessoa diferente Cajuru da vida Aí o cara vai lá e faz as mesmas coisas Que a outra pessoa que ocupava a cadeira dele Fazia Então é complicado, cara Pra você entrar na política Você tem que ter uma cabeça muito forte, sabe? Quando você chega lá Você se perde, cara Você vira uma pessoa totalmente diferente De como você entrou lá E bom, antes de eu falar A próxima informação aqui pra vocês Eu queria me pronunciar aqui Com vocês Agradecer todo esse público enorme Que tá aqui no meu canal E eu queria falar uma coisa Muito séria pra vocês Tá frio pra caralho E bom, não sei se vocês viram, né Ou lembram Da Olimpíada Assim, das Olimpíadas lá de 2016 No Rio de Janeiro, cara Foi bem legal até Quer dizer É legal pra quem não conhece Os bastidores disso aí Pra quem conhece, cara Eu tenho a péssima notícia Que eu vou trazer pra vocês O que acontece, cara É que os Jogos Olímpicos de 2016 Só vieram para o Rio de Janeiro Porque foram comprados Por 2 milhões de reais É, não tem nada de votação Não tem nada de dizer ali Quem que vai ser sede Tudo É todo aquele showzinho Que existe, né A verdade é que Os pagos, cara Assim, os 9 membros ali Do Comitê Olímpico Internacional Foram pagos Para votar ali No Rio de Janeiro Para que o Rio de Janeiro Fosse sede aí Dos Jogos Olímpicos de 2016 De acordo com o ex-governador O Sérgio Cabral Filho O ex-presidente Lula E o ex-prefeito Eduardo Paes Tinha um conhecimento Do esquema Que fraudou ali A escolha da sede olímpica E na época O Carlos Arthur Nusman Era presidente Do Comitê Olímpico Brasileiro E o deputado federal Orlando Silva Do PCdoB Era o titular Do Ministério do Esporte E o Lula, cara O Lula tá preso Babaca Faz tempo já O pessoal já tá esquecendo Do cara E continua aparecendo Porcaria Palhaçada E um monte de coisa aí Do presodento Lula Pra você ver O cara tão inocente, né Que mesmo o cara ser preso Tem um monte de processo Nas costas E ainda aparece coisas aí Porcarias envolvendo o nome dele Trabalhar é bom E trabalhar edifica A vida da pessoa, né Trabalhar edifica a pessoa Ali, deixa a pessoa mais plena Mas bom, cara Pra muitas pessoas Trabalhar não é tão bom assim Quer dizer Pelo menos trabalhar Durante um certo tempo Ali da vida Não é legal Quer dizer Tem pessoas ali Que apoiam, cara Tipo Que a criança Adolescente Não trabalhe Eles não façam nada Ou que façam coisas erradas Bom, o que acontece É que ontem Durante a live Lá do Presidente Bolsonaro Que ele faz, né Nas quintas-feiras Lá, sete horas Ele disse, né, cara Que lá no interior de São Paulo Na infância dele Segundo o presidente Na época Seu pai administrava Uma propriedade Na região Do Eldorado Paulista Onde ele E os irmãos Faziam trabalho Na lavoura E olha, cara Tipo O Bolsonaro disse Que trabalhou na infância Trabalhou ali na lavoura E, cara Tipo O que eu saiba Ele é presidente Hoje Tipo Ele não tá doente Não tá dependendo De alguma coisa Tipo Edificou ele, né Quer dizer O cara tá Muito bem de vida, né É presidente do Brasil, pô Não, não Eu falei na própria live Você até viu um pedaço Que não defenderia Que não enviaria Bom, pessoal Vamos pensar um pouquinho aqui Não, não Eu falei na própria live Você até viu um pedaço Que não defenderia Que não enviaria nenhum projeto Nesse sentido Mas eu trabalhei Desde os oito anos de idade Quebrando milho Plantando milho Com matraca Colhendo banana Caixa de banana Nas costas Com dez anos de idade E estudava E hoje eu sou o que eu sou Isso não é demagogia Isso é verdade Inclusive Eu falei que estive Com o senhor Jorge Alves de Lima Que era o dono da fazenda Mas ele raramente Tava na fazenda Quem era o capataz O aditador Era um tal de Persi Geraldo Bolsonaro E botava para ralar E para estudar Hoje em dia Te ver um moleque Fumando um paralepipe De craque Ninguém fala nada Acha normal Trabalhar Enobrece E não estou defendendo O trabalho infantil Muito menos escravo Mas me fez muito bem Trabalhar Me transformou até Fisicamente muito bem Depois fui ser Pentatleta Das forças armadas Dada o que eu Ralei lá no passado Mais do que trabalhar Quebrando milho Quantas e quantas vezes Eu ia lancear Arrastar a rede De meia noite Às seis da manhã Que era a hora Que o peixe cascudo Ia para a testa Das praias Do Rio de Janeiro De Guap Não tem problema Se hoje em dia Pega um moleque Lavando um carro É um escândalo Agora se furtar Fumar uma pedra De craque Não tem problema nenhum Então é o seguinte O trabalho Nobrece a todo mundo E se aprende A dar valor ao dinheiro Desde cedo Quando se trabalha E bom Tá aí né Trabalho é bom Bolsonaro Trabalhou na infância dele Trabalha até hoje Hoje Nossa Trabalha tipo Muito 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 Coitado do cara Não consegue nem dormir direito Tanto de problema Que tem que resolver O nosso país E a Maria do Rosário Já vem falar Que o Bolsonaro Quer discriminar Nossa cara O Bolsonaro Falou que não vai Discriminalizar O trabalho infantil Mas a Maria do Rosário Falou que o Bolsonaro Vai descriminalizar O trabalho infantil Quer dizer Tá aí O comentário Que a Maria do Rosário Fez Bota uma musiquinha de fundo Eu não vou ler Esse tipo de coisa Falou pra vocês Muito obrigado Você que achou esse vídeo Se gostou Clique Gostei Se inscreva no canal E até mais Falou Falou Falou